Os preços aqui no mercado da Turquia estão realmente cada vez mais caros os produtos. Porém, será que esse problema de aumento nos preços é só aqui na Turquia ou é a nível mundial? Em função disso, eu solicitei para que uma amiga minha que está no Brasil estivesse visitando uma rede de supermercado em sua cidade e está fazendo esse vídeo que eu vou estar compartilhando para fazer a comparação dos preços de alguns produtos aqui na Turquia. Então, eu espero que você acompanhe até o final e vamos ver se realmente está tudo caro aqui na Turquia e barato no Brasil ou vice-versa. Primeiramente, eu gostaria de estar agradecendo pelo convite de estar participando na gravação desse vídeo a minha colaboradora do YouTube, Kássia Santana, nutricionista. Eu vou estar compartilhando o link do canal dela e quem quiser seguir, eu super recomendo porque ela tem ótimas dicas para cuidar da saúde. Como eu falei, esse vídeo de hoje, ela gravou no Brasil e eu pedi que ela me mandasse justamente para estar fazendo a comparação de preços com o mercado aqui da Turquia. Pois muitos turcos têm achado os produtos aqui no país muito caros e realmente a inflação indica isso e que no Brasil tudo é barato. Então, vamos ver se realmente, como é que está essa diferença de preços da Turquia para o Brasil, se a Turquia está caro e o Brasil está barato. Olá, meus amigos e amigas, tudo bem? Eu me chamo Cláudia e você está no canal Turquia e eu. Sejam todos bem-vindos. Se você ainda não é inscrito no canal, eu te convido para aproveitar esse momento e estar se inscrevendo nesse botãozinho aqui embaixo, ativando o sininho para todas as notificações, assistindo aos vídeos, deixando seu like, participando nos comentários e se achar necessário compartilhar, eu agradeço. O sal, R$ 2,49 a varejo, R$ 2,35 a partir de 10 unidades. Assim está o preço do sal no Brasil. Continuando na parte dos cereais, temos esse feijão aqui por R$ 8,99 a partir de R$ 8,99, sendo que 10 pacotes atacado e no varejo R$ 9,39. Ele vai assim, nesses pacotes. Outra marca, R$ 8,99 atacado, R$ 8,69 a varejo. A farinha de trigo eu vou estar gravando de duas qualidades para vocês e duas marcas. Essa marca está por R$ 5,30 atacado, a unidade R$ 5,49. Outra marca, R$ 5,49 a varejo e R$ 5,30 atacado. O açúcar refinado aqui está R$ 3,69. O açúcar cristal, R$ 3,75 a partir de 10 pacotes e R$ 3,89 a varejo. O açúcar demerara, R$ 4,10 a varejo. R$ 3,89 a partir de 10 unidades. Aqui temos açúcar orgânico, R$ 6,99 a varejo. O açúcar mascavo, que é um preço mais salgado, a R$ 9,49. E o glacê, que é aquele açúcar refinado para fazer confeito de bolo. R$ 4,49 a varejo, R$ 4,39 a partir de 10 unidades. A seção de arroz. Esse está R$ 3,79. Temos outra marca. A partir de 10 unidades, R$ 13,79. A varejo, R$ 13,89. Lembrando que a varejo é por unidade. Temos mais duas marcas. Esse está R$ 13,89 o quilo. R$ 4,10 a partir de 10 pacotes, que são esses fardos. E a varejo, R$ 4,29. Inclusive, eu vou levar... Como eu falei, gente, tem várias marcas. O atacadão aqui no Brasil é bom por isso. Porque temos várias marcas. E assim fica mais acessível, de acordo com o bolso. Aqui também tem atacado e a varejo. O café de 250 gramas dessa marca, R$ 8,10 atacado, a partir de 20 unidades. Em relação aos leitos, também temos algumas marcas conhecidas. Esse atacado, R$ 14,91 e R$ 15,90. Aliás, a varejo R$ 15,90. E esse de uso adulto, por R$ 16,50. Essas são as marcas, que vem assim, em bolsinha. Esse está por R$ 5,99. Já essa outra marca, por R$ 6,29 a unidade. Temos outra marca aqui do óleo. R$ 10,99. Também a R$ 10,99. Esse aqui é de uma melhor qualidade. É o de milho, R$ 14,99. Condensado. Temos de várias marcas e vários preços. Aqui está por R$ 6,49 a varejo. Sempre lembrando que a varejo é a unidade. R$ 6,9 a partir de 3 unidades. Como eu falei, temos de várias marcas e embalagens diferentes. Essa aqui já é outra marca. Porém, é de... Esse leite condensado, ele é R$ 17,90. Porém, ele é de 1,5 kg. Ok, gente? Mais um pouco, rapaz. Eu fiz chefe. Creme de leite. Dessa marca aqui, R$ 3,49 a partir de 3 unidades. Nem tudo é a partir de 10 unidades. E a varejo, R$ 3,69. Outra marca de creme de leite. A partir de 3 unidades, R$ 3,79. E a varejo, R$ 3,95. Variando o preço de acordo com a marca e a qualidade, obviamente. Chegamos à sessão de azeite. Temos de várias marcas. Uma grande variedade. Esse custo é R$ 35,90, 500 ml. Esse aqui abaixo, R$ 22,90. Temos aqui, eles em lata também, gente. R$ 12,70. R$ 11,90. R$ 11,50. Vai variando, né? Para vocês terem uma média de como está aqui no Brasil. Pede a brasileira do ovo. R$ 24,99. R$ 9,99 a bandeira. O preço da azeitona verde. De 160 gramas. Está R$ 7,78. E levando a partir de 12 unidades. R$ 7,19. Temos ela sem caroço. E com caroço. Dessa outra marca está por R$ 18,50. O preço do café. R$ 8,10. A partir de 20 unidades. E R$ 8,49. Uma unidade. Média de preço do vinagre. R$ 13,9 unidade. Esse está a R$ 13,29. O de maçã. R$ 4,99. Ele sai a R$ 4,59. A partir de 6 unidades. E orgurte. Temos preços e marcas. E MLs diferentes. Esse está por R$ 6,89. R$ 10,59. As bandejas. R$ 2,49. O preço do óleo de cozinha. R$ 900 ml. R$ 11,25. O alho e potinho. Que são os processados. R$ 7,99. Com a menor grama. R$ 250, R$ 3,69. O macarrão ninho. A partir de 6 unidades. R$ 3,9. E unidade R$ 3,25. Temos o ninho também. O tipo ninho. A partir de 5 unidades. R$ 4,15. E unidade R$ 4,30. Extrato de tomates. O preço também é bem variado. R$ 4,19. R$ 4,99. R$ 4,59. R$ 6,99. R$ 12,19. Berinjela está R$ 2,99. O melão está R$ 2,69. R$ 2,69. A banana está R$ 3,99. R$ 4,69. E a maçã R$ 7,49. A cebolinha está R$ 1,55. A maçã está R$ 7,49. A média de preço aqui no Brasil. A ameixa está R$ 12,60. R$ 2,60. Estou na sessão dos abacaxis. R$ 2,99. R$ 1,99. Daqui R$ 1,99. R$ 1,99. R$ 1,99 é isso. A cebola está R$ 5,99 o quilograma. O melão aqui está R$ 2,69 o quilo. O pão de forma R$ 4,45 o pacote. Refrigerante R$ 7,99. R$ 2,50. E o pacote da lata R$ 14,99. Temos essas outras marcas de refrigerante. R$ 13,49 no atacado. A partir de 6 unidades. R$ 13,59 a varejo. Mesmo preço. R$ 13,59 também. Mais duas marcas. R$ 6,99. R$ 2,50. R$ 6,90 a unidade dessa outra marca. Rafa R$ 10,90. E esse está por R$ 2,50. Os preços dos vinhos aqui no Brasil, gente. Está assim. A média R$ 15,90 a varejo. Esse aqui está no morgado R$ 13,50. Que na verdade são vinhos que são bebidas mais acessíveis. Outra variedade de vinho. Esse está R$ 55,90. R$ 33,80. R$ 37,50. R$ 34,50. Como eu falei, variedades de marcas e preços. R$ 49,90. R$ 99,90. R$ 92,00. R$ 57,90. Muito bem variados os preços. Os preços da cerveja são bem variados. R$ 2,49. R$ 2,59. Essa está por R$ 2,29. R$ 350,00. R$ 2,89. Comprando 12 unidades, sai por R$ 2,79. R$ 13,29. Outra marca em garrafa, 600 ml. R$ 10,49. Creme dental. Esse está a partir de R$ 1,65. R$ 1,75. R$ 1,75. R$ 1,75. R$ 1,75. R$ 1,75. Preços no atacado e no varejo. Como eu falei, muito variado. Muitas marcas de creme dental. Sessão de absorventes. Também variadas marcas, variados preços. Esse, no atacado, está por R$ 20,51. 4 unidades. Já o varejo, ele fica por R$ 23,00. Estou achando um pouco salgado o preço dos absorventes íntimos. Diversas marcas, diversas marcas, todos em atacadão e em varejo. Marcas variadas. Sessão de papel higiênico. Preços bem variados também. Dependendo da marca. Esse está R$ 13,12. O anterior bem mais acessível. Lembrando que também tem as quantidades, né? Dependendo da quantidade. Vai sair mais caro. Mas é bem variado aqui, gente. Ótimo fazer compras no atacadão. Um supermercado muito conhecido aqui no Brasil. Então, vai ser muito bom as comparações com o preço da Turquia. É um projeto maravilhoso da Cláudia. Nossa parceria em relação aos preços. Bem variados mesmo. Esse aqui, leve 12 e pague 11. Temos esse R$ 13,90. Também nessa promoção. Leve 12 e pague 11. A promoção é R$ 11,44. É? É. Aqui, o rapaz está falando que isso é uma boa promoção. R$ 11,44. Outra marca. R$ 14,41. Também leve 12 e pague 11. Esse já está R$ 16,50. Mas também nessa promoção de leve 12 e pague 11. Esse já sobe um pouco de preço. R$ 17,59. Outra marca. R$ 18,59. Tem os mais baratos, mais acessíveis e os mais caros, né? Obviamente, a qualidade melhor. R$ 23,97. Esse aqui já vem com 16 unidades. Por isso também o preço. E marcas e preços bem diferentes. Mas só para ter uma base, né? Daqui do Brasil com a da Turquia. Aqui já estamos na seção de sabonetes. Lembrando sempre, gente, que como aqui é atacado e varejão, temos o preço a partir de 12 unidades por R$ 1,35. A varejo já fica por R$ 1,45. E assim sucessivamente. Os preços aqui no Brasil estão aumentando muito. Às vezes de manhã está um preço. E à tarde, outro preço. Mas aqui no atacadão é bem mais acessível. Vocês estão vendo que tem embalagens maiores, com mais unidades, porque é atacadão e varejo. Várias opções, várias marcas. Sessão de sabonete, realmente. Aliás, todas as sessões aqui, nós temos grande variedade. Esse já aumenta um pouco. Muito variado os feixos. É só para vocês saberem a média. Preço de condicionador. Preço de shampoo individual. Shampoo dobro, por exemplo, R$ 17,90. Temos o Pantene por R$ 18,90. Condicionador, Pantene também. R$ 29,90. Condicionador da Dove, R$ 20,90. Temos também quinto e com dois, que já vem. O condicionador, mais o shampoo, por R$ 25,90. O kit. Detergente de banheiro, que é o desinfetante. Muitas pessoas chamam de detergente, mas é desinfetante. Temos por R$ 4,99. R$ 2,59. Vai variando muito de preço. Tem os preços mais acessíveis. R$ 2,35. Temos esse por R$ 5,59. R$ 5,59. Que sai mais barato, comprando em refriu. R$ 4,29. Amaciantes para roupas. R$ 8,29. R$ 8,29. Mais uma marca, R$ 5,39. É bem variado, né? Aqui como é atacadão, temos várias marcas, várias opções. É bem legal, atacadão e varejo. E aí, o que vocês acharam desse conteúdo de hoje? Você concorda que realmente as coisas no Brasil estão baratas ou caras demais? Eu gostaria de saber a sua opinião aqui nos comentários. Gostaria que você participasse. E se você gostou, já não esquece de deixar aquele like. Ativar o sininho, se inscrever no canal. E participar nos comentários, comentando como é que anda os preços aí na sua cidade. Eu espero você no próximo vídeo. Beijo no coração e fui!